Bom, no Ayurveda, digamos assim, na formatação básica do Ayurveda, um dos oito componentes é chamado de Graha-anga. Isso vai ser, no geral, hoje em dia, traduzido como a psiquiatria ayurvédica. Só que existe um problema grande desse aspecto, que é que, na perspectiva da psiquiatria ocidental, a noção de entidade sutis é uma noção não muito aceitável. A não ser que você esteja indo para um lado mais espírita, etc. Mas, do ponto de vista da psicoterapia, outro dia eu estava atendendo uma pessoa, e eu falei, olha, é muito provável que o teu processo de doença envolva algum tipo de obsessão, aonde o teu processo de querer ficar encarnado, essa entidade, provavelmente faz com que você não queira ficar encarnado. Isso gera uma dificuldade, várias dificuldades, do processo de saúde. Então, esse processo dos butas, que também vai ser chamado de buta-vídia, como tem o outro vídeo, ele é o conhecimento, o entendimento sobre, a gente traduz isso para português como seres elementais. Mas a noção de buta, ela é aquilo que para você existe. Então, se para uma pessoa, ela tem uma capacidade grande de enxergar fantasmas, outra não, para aquela pessoa que tem a capacidade grande de enxergar fantasmas, ela tem uma relação maior com esses butas do que outros. Lembra da cultura védica, esses butas vão receber vários e vários e vários nomes. Mas, do ponto de vista da nossa cultura ocidental, moderna e etc., é importante a gente entender que quando a gente vai passando ali pelos... Até na idade do Peter Pan, ok? Quando a gente vai ali para os 7, 8, 9 anos de idade, esse bloco no topo da nossa cabeça fica mais fechado. O concreto seca. E existe uma conexão menor da gente com as fadas, com as salamandras, com os duendes, que são os nomes que a gente tem na cultura ocidental para essas coisas, ok? Na cultura védica vai ser pichacha, rakshasa e etc. Mas, do ponto de vista desta cultura, vírus tipo Covid e etc. Elas são, de alguma forma, fabricadas por entidades sutis que conseguiram ficar mais fortes a ponto de conseguirem manipular, por isso a palavra graha, no sentido de ser uma coisa que sequestra, que manipula, manipular atividades mais densas, por exemplo. Quando a gente morava lá em Uba Chuva, tinha uma árvore que... Ela era uma planta, que sem ventar ela se mexia. E a planta do lado, que era da mesma espécie dela, ela não se mexia. Aí tem duas opções. Ou a alma que está dentro daquela planta, é uma alma animal, e está revoltada ali dentro e quer se mexer. Ou tem algum graha, tem alguma entidade sutil que está mexendo aquilo dali. Sabe aquelas cenas de ghost? Que o fantasma consegue jogar um objeto, mas muitas vezes ele não tem força ainda para entrar no sistema da pessoa? Conforme esses butas vão ficando mais poderosos, eles deixam de ter um formato meio bolha, que é mais ou menos como a gente fica quando a gente morre, do ponto de vista dessa encarnação. E eles começam a desenvolver, que nem um feto vai aos poucos desenvolvendo, braços e pernas. Ok? E aí, esses braços e pernas, depois de um tempo, geram uma cabeça também. Então, quando esses butas chegam de uma forma humanoide, eles são demônios, eles são seres, que se você tiver o seu, digamos assim, terceiro olho, se você tiver a sua capacidade mística de enxergar eles, você vai ver eles da mesma forma como você vê uma pessoa passando na rua. Só que, do ponto de vista da cultura que a gente vive, seja porque a gente talvez toma forno, água, seja por um milhão de outras coisas, a nossa pituitária, que não faz tanto pranayama e etc., ou o nosso ar, que é com gás carbônico, sabe, sei lá o quê, a gente vai perdendo a capacidade de entrar nesses campos de frequência, que, por exemplo, quando a gente pega um negócio de visão noturna, a gente enxerga coisas que o nosso olho normal não está enxergando. Quando a gente pega um óculos de visão ultravioleta, a gente enxerga fenômenos que a gente não está vendo da mesma forma. Existem vários campos de vibração que, para a nossa consciência, eles estão achatados. Aí você vai, toma um ayahuasca ou qualquer outro desses, vamos chamar de psicoativos, muitas vezes eles descolam camadas da lasanha de consciência e você fala, nossa, eu não estava enxergando, mas aqui entre uma camada e outra tem um monte de festinha rolando. Ok? Então, do ponto de vista da psicoterapia, que é o aspecto, assim, mais introdutório que a gente está conversando, muitas vezes isso é uma questão de excesso de akashi no sistema e falta de pretivir no sistema. Nem sempre a pessoa ficar fazendo on e meditação vai ajudar nesses casos. Muitas vezes o que a pessoa são, por exemplo, terapias mais indígenas, coisas de bater pé no chão e voltar a cabeça para o chão e etc e tal para evitar que o corpo ele fique muito poroso. Aqui nesse contexto, akashi é porosidade e pretivir é parede. Ok? Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, no Jyoti, lá na Índia, a gente já, um dos nossos professores, deu um yantra para a gente, que não é esse que a gente desenha na parede e etc. É um que o cara, tipo, faz o yantra, faz o mantra, pega o yantra, queima o yantra, vira pó de yantra e você veste esse pó de yantra contigo. E aí, tipo, esse yantra tem que ser feito no teu nome, por uma pessoa que sabe o que está fazendo, etc e tal. Isso tudo para o quê? Para criar paredes energéticas ao nosso redor. É o conceito de talismã. Eu não sei muito qual é o talismã, qual é o outro, mas corpo fechado é uma expressão que a gente tem para isso também, no ponto de vista da nossa cultura afro-brasileira e etc. Então, existem pessoas que o corpo prânico está pouco coeso à estrutura do anamaia coxa. E essas pessoas, muitas vezes, se você botar argila no corpo, não vai ajudar. Muitas vezes, essas pessoas vão precisar aprender a cercar o corpo psíquico delas, murar o corpo psíquico delas, porque aquele corpo psíquico está sendo devassado, está sendo estuprado, vamos usar palavras fortes aqui, por entidades sutis que conseguem penetrar naquele muro porque não tem cerca elétrica e etc. Ok? Então, muitas vezes, para a galera mais neo-age, para a galera mais com vata, com queto, mais proeminentes, a gente precisa ajudar essas pessoas a se fecharem energeticamente, a desenvolver pritivis energéticos, muros energéticos, por exemplo. A pessoa está fazendo mantra e ela começa a fazer mantra e entrando o mantra numa parede energética. Ela faz lá, no nosso caso, por exemplo, e ela está, tipo, tascando esse mantra na parede da frente. Aí foi, e tascou o mantra na outra parede, tascou o mantra na outra parede, fez um cubo ali, fez uma primeira camada de cubo. Aí você, tipo, põe, sei lá, 12 ou qualquer coisa que seja. Aí você faz uma outra estrutura energética ao redor disso. Aí você vai montando, digamos, um fractal de antra, de forma em que para essas entidades entrarem, elas vão ter que passar por vários mecanismos de segurança, sabe que nem banco, o filme de Hollywood, essas coisas assim, laser e etc. e tal, para o sistema de proteção dar conta daquela, daquele lugar que o muro não existe. Ok? Fazer muros de laser, fazer muros virtuais, etc. para nem Hollywood entrar ali dentro, no sentido de que, na perspectiva da psicologia védica, esse tipo de terapia ele é válido, porque ele aceita a capacidade da consciência se estruturar fora do corpo, sem a necessidade de um corpo físico definido, para que ela possa se grudar como um cipol, etc. e tal, parasitar. Ok? Então, a nossa medicina ocidental acha isso loucura, dá um monte de remédio psiquiátrico, para justamente fazer uma barreira química a isso. Em algum grau funciona, em outro grau a pessoa fica entorpecida. Ok? Então, essas pessoas, elas são pessoas índigo, pessoas cristal, pessoas, um monte dessas denominações que a gente tem, onde elas não estão muito, digamos assim, dentro da média do projeto encarnatório humano. elas encarnaram enquanto seres humanos, mas a afinidade com a estrutura humana é relativamente, digamos assim, frouxa. Ok? E dentro desse lugar, muitas vezes, a pessoa sair do corpo humano e tipo ir parar numa outra dimensão, não necessariamente vai ajudar ela numa próxima encarnação. Nesse lugar, a gente muitas vezes precisa ajudar elas a formar cascas energéticas que protejam o ambiente mental dela. Porque essa é uma pessoa, digamos assim, de muros vazados. Ok? Se, digamos assim, um ladrão se espremer, ele passa meio que entre um pauzinho e outro. E aí, muitas vezes, o que a gente vai precisar fazer é ou botar algum tipo de eletricidade, ou algum tipo de arame farpado, ou algum tipo de coisa para proteger, para adensificar, para fechar o corpo psíquico médio dessa pessoa, para ela poder abrir isso quando ela estiver meditando. Ok? E, na perspectiva do yoga, essa ideia de viagem astral dormindo é um pouco insegura. É melhor a gente fazer atividades místicas sentado com a coluna ereta, porque os chakras estão mais, digamos assim, organizados. Não é que fazer isso deitado é impossível, mas elas se tornam mais voláteis, elas se tornam digamos assim, você navegar na turbulência. Então, do ponto de vista dessas pessoas mais psíquicas, o importante é, aos poucos, ajudar elas a encontrar ferramentas de mantra, de meditação, de yantra, essas terapias sutis, para que elas possam acessar o universo psíquico extranormal, mas não exatamente paranormal, que é inato àquelas pessoas, e, no geral, nem todo mundo tem que ter isso da mesma forma, sabendo ajudar elas a fechar isso, seja depois de um ritual de ayahuasca, seja isso depois de ter, de alguma forma, dançado dez horas escutando algum tipo de mantra e etc. Ok? Então, esse papel de integrar pessoas, X-Men, no sentido psíquico da coisa, à sociedade, por um lado, o Ayurveda vai falar, essas pessoas não necessariamente têm que morar lá no meio da Avenida Paulista, mas, por outro lado, elas também falam, não é necessariamente só se colocando na mata que tudo vai resolver, porque na mata tem entidade sutis também. Qualquer lugar do planeta, se você for para o fundo do oceano, vai ter entidade sutis lá também. É aprender a entender a especificidade dessas pessoas, elas não necessariamente vão conseguir conversar isso com o marido ou com a mãe ou etc. Mas, é ao longo do tempo ter uma uma psicologia para além do processo psíquico que acontece dentro do cérebro. Ok? E, esse contexto vai ter erva, vai ter mantra, vai ter defumação, vai ter banho de não sei o quê, que, do ponto de vista da nossa cultura, quem é a mestra nisso é a cultura do urbano e do candomblé, onde esse aspecto de possessão e essas coisas estão mais acessíveis. Isso existia dentro do cassolicismo, mas com a história de exorcismo, idade média, esse conhecimento foi negado meio que depois de Galileu e com o processo renascentista e etc. E a gente perdeu ferramentas espirituais para lidar com esse processo, porque desde sempre eram os xamãs que falavam para essa pessoa vem cá que eu vou ver se eu consigo minimamente te ajudar. Ok? Porque isso na média é tipo um décimo e olha lá da população que tem esse lugar genuíno e válido de vivenciar uma realidade trans extra para o que você quiser chamar da normalidade reinante. Ok? Bom, antes dos comentários, um namastê para a galera do YouTube, um oferecimento capítulo 13 touro matriz e quem achou esse papo muito louco tem duas vias ou o atendimento psicoterapêutico ou o capítulo 1 do Ashwini também. Ok? Capítulo 3, gente, precisa muito muita remada. Benzedeiros ajudam com essa proteção também. Benzedeiro, rezadeira, tudo isso que a nossa ciência diz como pilantra e etc. A nossa ciência é mais, digamos assim, brucutu. Ok? Beleza. Amostei para a galera do Tubes. Vamos aos comentários aí da turma.